Fala pessoal, beleza? Olha que legal o serviço que a gente fez aqui nesse arco aqui no Targação A gente fez a instalação de uma multimídia Android de 9 polegadas com CarPlay sem fio Pessoal, olha que legal, tô conectado aqui ao meu iPhone sem fio e olha que fera o acesso que eu tenho nos aplicativos Pessoal, Waze, Spotify, Google Maps, Deezer, é muito show de bola, consigo vir aqui no Spotify, coloco a minha música E eu já tava escutando aqui, ó, mas eu consigo ver as outras playlists dentro do Waze Consigo colocar minha rota também com aviso de radar, obstáculo, tudo normal, do jeito que a gente gosta Dentro do Google Maps também, ó, tem o acesso aqui, tá? E fora isso, eu consigo até ver YouTube nessa multimídia, pessoal, olha que fera YouTube, Play Store pra você baixar o aplicativo, o que você quiser E se você também quiser baixar Globoplay ou Netflix pra ver as suas séries, também dá, pessoal